Salve galerinha! Hoje é domingo, a gente está aqui na Barra Bonita e esse vídeo vai falar de uma coisa que a gente estava super ansiosa para fazer a gente vai fazer passeio de navio na eclusada, vamos fazer a eclusagem hoje nós somos o Brasil Especial, estamos vivendo o Brasil, vivendo as pessoas continue com a gente aí, beijos até daqui a pouco vamos lá para o navio que para variar estamos atrasados filha, a gente já está chegando, olha lá onde a gente vai já apresentamos os ingressos para os marinheiros e já está tudo certo a gente vai embarcar, nossa aventura da eclusagem e a gente presta para embarcar, encontrou a família inteira aqui já, a gente já tem uma história com cada um de vocês hoje conheceu a Luciana também, tudo intermédio da Débora valeu galera, vamos fazer a primeira eclusagem da nossa vida valeu, tudo com feridinho aqui, vamos lá vamos embarcar filha boa tarde, nosso amigo já vai pegar o elevador aqui ó filha para a gente ir lá para andar superior né agora sim, aqui já no piso superior ó conhecer o parque nascentes do Tietê lá em Salesópolis olha onde está nascentes do Tietê o famoso rio temboso único, talvez um dos únicos do mundo que corre ao contrário vou caminhar uns mil e duzentos metros dentro daquelas bromélias, aquele ar aí vocês vão chegar naquela minazinha d'água do tamanho de uma bacia assim cabe nas palmas da mão da gente Alfa está aqui, vambora vambora então comandante vambora sim, muito obrigado vambora, subiu o rio com ferreira e comandante nos convidou para conhecer a cabine com o comando olha isso ó aí ó, de Angadete vingando com ela já agora estamos passando debaixo da ponte na versão ó já passamos aqui de tudo de caiaque, de Angadete de lancha e agora de navio só que a gente não me deu vocês imaginam o boi e o vincente de 40 metros vem pra vocês que estão em danadas de caos eu queria apontar aqui uma visita na cadeia de comando né olha, o capitão Helio o capitão Helio e agora aqui o faxineiro preto na verdade eu vim limpar a casinha que eu tô machando comandante mas vamos ver como é que tá aqui comandante 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 aqui a gente vai entrar acredita em segredo e eu ah, vem que caça um peixe talvez 50 milhões de peixes de água 50 milhões de peixes de água 50 milhões de peixes de água tá chegando tá chegando vai galera eu batei bateu ah tá acalbado uaaaa ah 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 uh não tá me ouvido não sei não sei não sei não sei o processo de enchimento porque tem que te abracar seu médico não sei ah E aí, olha, a gente já chega mais perto do portão da Sila, já se está encontrando já, olha como sobe a água aqui, a gente está na Mariela, e aqui a água subindo, nesse meio, olha, é onde está saindo a água, porque a gente está borbulhando, e a gente está vencendo o completo, a água já chegou no portão. Olha, agora está quase alcançando o nível para abrir os portões, a gente estava aqui com medo desses portões abrirem antes do tempo. E agora sim, galerinha, portão aberto, já já está autorizada a nossa partida para o nível superior do rio. Tudo liberado! Vamos lá! Liberado por isso aí! E agora sim, a gente vai ter o visual. Do rio, do outro lado aqui, olha. Saindo do paredão, olha como o bicho abre, olha. Uau! Chegamos, filha! Chegamos, filha, chegamos! Conseguimos! Gente, olha, quero saber o seguinte, você gostou? Você gostou de fazer cruzagem, hein? Gostou? E agora sim, já fizemos a volta, olha, e já estamos voltando. Aqui a barragem do outro lado, tem que ver daquele lado, e já estamos voltando lá, e já estamos voltando lá, e já estamos voltando lá. Ah, bom! E aí, minha guia preferida de Barra Bonita, da região ali do Alto do Tietê? Do médio! Do médio! Médio! Tietê! Então tem outra, hein? É! E aí, gostaram da experiência? Não, é uma experiência única, agora a verdade tem que ser dita, né? Realmente foi uma experiência única, assim, a gente vai ter outras experiências únicas, mas como essa, acho que não. Não, não vai ter. E começou a descida, vamos lá! Vai, assessorista, aí, aperta para descer! Quero ir até o térreo, hein? E aí? Apertou o botão do elevador aí para ir para o térreo? Apertou? Apertou o botão do elevador para ir para o térreo? Apertou? Estamos indo para o térreo? Vamos, então! Aí, galerinha, ó! A diferença de altura já que tá, ó! Tá vendo a marca ali d'água? Dali, ó! Não tava nem só o furo aqui, agora ele já tá aqui embaixo, ó! Dá pra ver que eu não aguento ali! A gente tá de marinho e a gente tá delicando! Olha a cara de feliz dela, ó! Tira essa máscara! Ah! Meu sorriso lindo! E não para de descer! Não para! Olha lá, ó! Vem assim rápido, né? Olha lá, ó! Já nem cabe mais na tela, deixa eu lá! O que ela foi ver, ó! O refletor parece igual ao índio! Ai, meu Deus! E a gente aqui continua descendo, ó! Paramos de descer e já tá abrindo o portão ali, ó! E agora sim, ó! A porta já tá subindo ali, ó! Vamos lá, filhota! A claridade ali significa que o portão está aberto! Já já vão autorizar a nossa saída! Lá em cima rolando solto violino, hein? Aí, ó! O comando já liberou aí a saída! Agora a gente vai tocar uma sirene! Falei? 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 E vamos saindo da inclusa! E vai cair água na nossa cabeça, hein? Vai cair água na nossa cabeça! Se prepara que vai cair água! Vai cair água! Olha lá! Olha lá, filhão! Esse lado a gente já conhece bem! O que você achou, filhado? Gostou de fazer cruzagem? Foi legal, hein? Agora já estamos voltando pra casinha já! Estamos na volta! Esse caminho a gente já conhece bem já, ó! Olha nossos amigos ali, ó! Happy day! E agora sim, na volta, ó! Já estamos chegando aqui na varinha! Já já vai dar pra ver nossa casinha ali, ó! Tá sendo bom o passeio, mas tá quase acabando! É! Aí, ó! Será que vai dar pra ver nossa casinha ali no meio da mata ali, ó! Olha lá, mamãe! Ah, tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo que ficou o pessoal desse marcas sozinhos! Arriba! 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 E vamos atracar! Dancei muito essas músicas já! Ah, é? Ah, você era dançarina? Né, filha? Não sei, mas então E agora sim, vamos atracar Chegando Já estamos encostando aqui, ó Estamos desembarcando Acabou E a gente também tem que ir embora agora, né? O que? Vamos Partiu Você não mandou o navio hoje? Eu, na verdade, estou com os dois, né? Porque se não limpa a cabine de comando, como é que faz? Tem que ter um faxineiro aqui, né? É isso aí, obrigada Obrigado, gente E assim, na porta do navio, aqui na entrada A gente se despede de vocês nesse vídeo maravilhoso Que mostrou um pouquinho da eclusagem da ida e da volta A gente está aqui há uns 20 e poucos dias, né, Dé? E não tinha conseguido fazer a eclusagem E hoje Deu Como tudo sempre dá Obrigado Agradecer a Débora, né? Por ter proporcionado isso pra gente E o pessoal da navegação Ideal Médio GT Que nos convidou pra fazer esse passeio maravilhoso E continue com a gente aí Vivendo com a gente Todas as cidades E todos os lugares que a gente vai mostrar Beijo Brasil especial aí, hein? Com vocês Beijo